Fala aí galera histórica, tudo bem com vocês? Eu me chamo Rodrigo Massas, sou o professor de História e hoje eu tô aqui porque tiveram tantos pedidos, tantos comentários pra falar sobre maçonaria Vocês fizeram muitas perguntas lá no Instagram, já uma conversa aqui agradecendo e eu vou responder cada uma delas Eu vou fazer uma nova série, gente, e agora falando sobre maçonaria e o nome dessa série vai ser Desmistificando a Maçonaria Então, roda a vinheta que já vai começar Então pessoal, o assunto de hoje é a história e a origem da maçonaria Gente, eu vi que vocês perguntaram bastante sobre a maçonaria ter origem com o demônio ser satanista, fazer rituais com o vode Infelizmente a maçonaria caiu em um tabu na boca das pessoas E ela, tipo, todos os rituais delas As pessoas foram falando, é tipo telefone sem fio As pessoas foram falando, falando, falando Até algum momento que aumentou do tamanho do mundo E foi se divulgando, e foi se divulgando, e foi aumentando Hoje eu vou explicar aqui a história Vou falar um pouco de como entra O que é a maçonaria As filosofias E aí eu vou fazer mais dois vídeos pra frente Falando sobre os símbolos e como ela surgiu aqui no Brasil Beleza? Vão ser três vídeos da nossa série Então começando agora com a história Gente, a história da maçonaria é um pouco incerta Por quê? Não existe documentos que provam Tipo, ah, que a maçonaria surgiu naquele ano, naquela época Mas existem várias histórias dentro da própria maçonaria Eles falam que as primeiras filosofias da maçonaria Veio de 3600 a.C. no Antigo Egito Que surgiu ali com os símbolos Aquele olho que tudo vê, que a gente se conhece Já comentou o vídeo do Antigo Egito Que, ó, vai estar aqui o link na descrição pra vocês assistirem Que é bem legal Outros falam, gente Que surgiu na Idade Média Essa é a mais conhecida dentro da maçonaria Que é mais ou menos em 1181, gente As pessoas na época Tinham aquela Sistema de servidão, né Vassalo, cavaleiro Eu vou fazer um vídeo sobre Idade Média A gente vai chegar lá, pessoal Mas eu preciso matar a curiosidade de vocês Nessa época, gente O servo, ele trabalhava Pra ter um pedaço de terra Então, era uma escravidão Querendo ou não Se você olhar o sistema Como que eles trabalhavam É um tipo de escravidão que eles tinham Porque eles não eram livres E na época existiam Pessoas Pedreiros Arquitetos Pessoas que trabalhavam em obra Que eles eram mais livres Do que o próprio servo O próprio O próprio vassalo Ali naquele momento Então Na origem Da palavra Pedreiro Aí vira maçom, gente Em inglês é maçom Em francês é maçonner Maçonnerie É, não sei falar francês, gente O francês é terrível Mas aí que vem a palavra maçom, gente Que vem de pedreiro Maçonneria É argamassa Cimento Por isso que os símbolos maçons Se vocês forem ver É, tem o esquadro Tem a régua Porque são objetos Que o arquiteto Que o pedreiro Usa em uma obra Entendeu, gente? Mas o surgimento da maçonneria Surge nessa época 1181 Mais ou menos É E muitos falam que O início da maçonneria É quando a ordem dos templários Aqueles cavaleiros Que defendiam a igreja católica Defendiam Que as riquezas Do templo de Salomão Deveriam ser achadas E mantidas para ele mesmo Eles protegiam as riquezas Do rei Salomão Protegiam a dignidade da igreja católica E daí surgem as primeiras ideias da maçonaria A maçonaria, gente As pessoas se reúnem em grandes lojas São umas lojas Que vários maçons se reúnem dentro Para conversar A primeira loja A primeira forma A maçonaria mesmo Surgiu em 1717, gente Na Inglaterra Onde surgiu a primeira grande loja Foram quatro lojas Em Londres, gente Aí as primeiras O primeiro desenho da maçonaria Da forma que a gente conhece hoje Veio dessa época Gente, a maçonaria é uma sociedade secreta, né? Então, só quem já entrou Sabe realmente como é que é lá dentro Como são os rituais O que eles fazem Então, para fazer esse vídeo Eu entrevistei já ex-maçons E pesquisei muito Estudei demais os livros De história do Brasil Pesquisei a origem E tudo mais Gente, para entrar dentro da maçonaria Você tem que ser maior de 21 anos Você tem que ser homem Eles não aceitam mulheres Você não pode ser ateu Você tem que acreditar em alguma divindade Você tem que acreditar em Deus Você tem que ter alguma religião Acreditar num poder divino Você tem que ser autossuficiente Você não pode ter antepassado criminal Eles investigam tudo isso na hora que entrar E você tem que ser indicado por um outro maçom Você não vai, tipo, chegar numa loja maçônica E chegar e falar Ah, eu quero ser maçom Não, você tem que ser indicado por outro maçom Eles vão investigar a sua vida E aí vai começar a ter algumas rituais Para que você possa entrar O primeiro ritual, gente, para você entrar É a sala de reflexão Que eu vou colocar aqui como é que ela é Gente, a sala de reflexão É um lugar onde você faz uma auto-reflexão dentro de si mesmo É, o porquê você está ali Se você realmente quer entrar Você fica algumas horas ali dentro É uma sala fechada É meio desconfortável Mas ali a pessoa, ela auto-reflete dentro de si Os seus defeitos É, o porquê ela está ali O porquê ela quer entrar dentro da maçonaria É, se é realmente o que ela quer E existe alguns objetos ali Existe um crânio, um esqueleto Que reflete que a nossa vida, gente É, tem um começo e tem um fim E o que estamos fazendo com a nossa vida Existe um contrato, tipo de um testamento Que você pode assinar ali Que significa responsabilidade Você assumir o controle da sua vida Você saber o que quer dentro da sua vida Existe, é, um quadro Escrito as palavras Don Vitrum Que é em latim Que significa, gente Que você não é apenas, é, algo material Você não é, não vive apenas na terra Você tem que saber que existe uma espiritualidade Você tem que saber que dentro de você existe moralidade Existem coisas boas que estão inatas Paradas Que talvez você não conheça E que você deveria exercitar Por isso que a maçonaria diz, gente Que quando você entra dentro da maçonaria Você é uma pedra bruta E que eles vão lapidar Para que as melhores coisas dentro de você Saia e você vire uma grande pedra preciosa As pessoas que saíram de dentro daquela sala, gente Muitos dizem que saíram já chorando As pessoas muitas vezes desistem de entrar na maçonaria Dentro daquela sala Dessa sala de reflexão As pessoas que decidem passar para frente Eles vão fazer um juramento solene Com uma corda no pescoço E vão fazer um juramento de sangue Ela assina que ela está entrando dentro da maçonaria Com o seu próprio sangue É um ritual simbólico, gente Dentro dessas pesquisas e dessas entrevistas Fala que devido a que a maçonaria tem origem Dos cavaleiros templários Da Idade Média Antigamente o contrato era assinado por sangue E aí eles continuam reproduzindo Esse ritual que já é um pouco centenário Que as pessoas interpretam muitas vezes como pacto Essas coisas Devido ao preconceito e devido a falta de conhecimento Então, gente A maçonaria não é uma religião Como eu disse no começo A maçonaria prega que você tem que ter uma religião Para entrar dentro da maçonaria A maçonaria é um deal, gente É uma filosofia Eles pregam liberdade, igualdade e fraternidade As lemas da Revolução Francesa E da bandeira da França Porque foram feitas por maçons Maçons, né, gente Que eu vou explicar também Vai ter um vídeo que eu vou explicar Essa é uma filosofia Eles se reúnem para discutir assuntos políticos Assuntos mundiais Como eles podem melhorar a sociedade Como eles podem afetar a sociedade De uma forma positiva Eles pregam muito amor, fraternidade Eles são muitos filantropos também, gente Eles pregam que os maçons Devem fazer muita caridade Que não devem ostentar luxos É que o maçom deve ser um exemplo Dentro da sociedade E principalmente que Ninguém pode identificá-lo como maçom Gente Ele tem que ser um exemplo Eles falam que As pessoas de fora são blasfemos Que os blasfemos Não podem saber que você é um maçom Você tem que ser um exemplo As pessoas tem que olhar para você Achar que é um blasfemo E seguir o exemplo que você está fazendo Para ser melhor Então, dentro da maçonaria Entra político, gente Entra dentista, ainda pedreiro Então, é um ideal centenário, gente Milenar Pelo que eles falam, né Começando no antigo Egito Então, não é uma religião Eles têm os seus próprios símbolos Óbvio, que nem o olho que tudo vê O grande arquiteto do universo Mas isso eu vou comentar No próximo vídeo, gente Gente, só para finalizar Que eu vi, fizeram uma pergunta É... no Instagram É... iluminati e maçonaria Não tem nada a ver Nada, nada a ver É... iluminati foi um grupo Que nasceu na Baviera É... hoje é a Alemanha, né Era o reino da Baviera Em 1776 Pelo Adam Weisspitz Que eu vou colocar aqui, ó Ele tentou entrar na maçonaria Só que ele não conseguiu E ele decepcionado Fez a própria ordem secreta E ali tinha alguns políticos Que entraram Tinha algumas pessoas do... Do... Bank Reserve Reserve Dos Estados Unidos Que aí começou a se espalhar Que os iluminatis Era a maçonaria E que os iluminatis Dominam o mundo Que os iluminatis Planejam dominar o mundo É... a grande ordem mundial E aí o mito foi crescendo Crescendo, crescendo De uma tal forma Que... Nossa senhora Mas isso é um mito, gente Que foi se espalhando É teoria da conspiração Tá, gente Que os iluminatis Só foi uma ordem secreta Depois foi proibida E a lenda diz Que ela segue clandestinamente E tem vários famosos Que seguem os iluminatis Mas ela não tem nada a ver Com a maçonaria A maçonaria, sim Participou de grandes revoluções De grandes coisas Grandes atos Que aconteceu Na história Como a Revolução Francesa E Confidência Mineira Independência do Brasil Independência dos Estados Unidos Dia do Fico É... mas... Não tem nada a ver Com o grande ordem mundial Essas coisas, gente Isso aí é balela E é mito Que aconteceu Que as pessoas foram espalhando E foram surgindo É um tabu Então, pessoal Eu vou encerrando o vídeo Por aqui Espero que vocês tenham gostado E que eu tenha trazido Um pouquinho de conhecimento Pra vocês Gente Eu não sou maçom Não tenho nada contra a maçonaria E... É... Não tô aqui pra defender Não tô aqui pra converter ninguém Eu tô aqui pra trazer conhecimento Pra vocês Vocês me pediram nos comentários E eu como historiador Fui atrás Entrevistei Pesquisei Estudei Eu tô aqui trazendo conhecimento Que um maçom já passou pra mim Que um livro passou pra mim Eu não sou Nenhum... É... Maçom tentando converter Vocês pra entrar dentro da maçonaria De forma alguma, gente Cada um pensa E é livre da forma que pensa Tá bom, gente? É... Eu quero agradecer o carinho de vocês Gente Que vocês também estão me seguindo no Instagram Me siga lá Se você não me segue, gente Historiador Bastos É só colocar lá Que você vai achar Lá o link do Instagram Me segue lá Eu faço várias postagens Faço... Postagens no status Aviso quando tem vídeo Me segue lá Que tá bem legal, gente Eu vou colocar aqui, ó No Instagram Continua curtindo, gente Que me ajuda muito A produzir mais vídeos pra vocês Continua curtindo aqui, ó Curte Se você não se inscreveu, gente Tá caindo aqui de paraquedas Tá caindo aqui Porque eu vi o assunto dos iluminados Da maçonaria Se inscreve aí Assiste os outros vídeos Eu tenho a própria lista do Antigo Egito Tem aqui Pandemias Escreve lá Pandemias Escreve Antigo Egito Ou entra lá na playlist do canal Que vocês vão ver Que é uma série do Antigo Egito E aqui a gente tá começando Mais uma com vocês Agradeço todos vocês, gente Um grande abraço Fiquem em paz E se superem sempre Tamo junto Até mais, gente Tchau Tchau